Vermelho 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 Urano 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 Unha 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 Sagrado 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 Semente 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 Precioso 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 Cozinhar 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 Violento 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 Perdoar 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 Vermelho Vermelho Urano Urano Unha Unha Sagrado Sagrado Semente Semente Precioso Precioso Cozinhar Cozinhar Violento Violento Perdoar Perdoar Cedo Cedo Irmão 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 Caos 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 Kilograma 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 De praia Toca De praia Toca Troca 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 Magia 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 Abóbora 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 Estalar 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 Ler 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 Músculo 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 Irmão Irmão Caos 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 Kilograma Kilograma De praia De praia Troca 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 Magia 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 Abóbora Abóbora Estalar 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 Ler 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 Músculo 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 Vinho 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 Cavaleria Cavalaria 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 Nibelua 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 Sunulento 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 Autor 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 Sobrinho 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 Friado 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 Caverna 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 Armário 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 Vinho Vinho Cavalaria Cavalaria Libê-lula Libê-lula Sonolento Sonolento Autor Autor Sobrinho Sobrinho Friado Friado Caverna Caverna Armário Armário Laboratório Laboratório Plano 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 Cego 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 Entrar 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 Cisne 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 Policial 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 Estadio 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 Lixo 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 Ovelha Ovelha Provista 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 Ampla 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 Plano Plano Cego Cego Entrar Entrar Cisne Cisne Policial Policial Estádio Estádio Lixo Lixo Ovelha Ovelha Provista 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 Ampla Ampla Presta 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 Excelente 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 Destino 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 Possível 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 Chave 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 Agricultor 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 Beleza 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 Cessar 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 Susto 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 Chapéu 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 Pressa Pressa Excelente Excelente Destino Destino Possível Possível Chave Chave Agricultor Agricultor Beleza Beleza Cessar Cessar Susto Susto Chapéu Amarbo 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 Prática 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 Isca 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 Cola 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 Calçada 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 Igreja 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 Terça 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 Olho 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 Amarbo Amarbo Prática Prática Trimestre Trimestre Isca Isca Herói Herói Cola Cola Calçada Calçada Igreja Igreja Terça Terça Olho Olho Virtude 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 cientista 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 tímido 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 tradicional 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 cereja 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 casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda Marte 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 Milagre 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 Chat, 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 sujeito, sujeito, sujeito. Virtude, virtude, cientista, cientista, tímido, tímido. Tradicional, tradicional. Cereja, cereja. Casa de fazenda. Marte. Marte. Milagre. Milagre. Chato. Chato. Sujeito. Sujeito. Década. 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 Fumaça. 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 Rosa. 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 Realizar. 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 Peito 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 Ping 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 Aroma 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 Tornozelo 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 Década Década Fumaça Fumaça Comum Comum Rosa Rosa Realizar Realizar Tapele Tapele Higiênico Tapele Higiênico Peito Peito Ping Ping Aroma 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 Tornozelo 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 Classificação 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 Conhecimento 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 Fábula 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 Estante 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 Desistir Existir Desistir Dosistir Desistir Hipopótamo 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 Alegre 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 Viado 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 Inicial 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 Incluir 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 Classificação Classificação Conhecimento Conhecimento Fábula Fábula Estante Estante Desistir Hipopótamo 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 Alegre 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 Inicial 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 Incluir 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 Caminho 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 Caminhar Olhar 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 Pessoa 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 Ganho Ganho Lacuna 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 Nuvem 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 Berbeiro 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 Fogo 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 Diabo 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 Sonho 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 Caminhar 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 Olhar 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 Pessoa 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 Ganho 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 Lacuna Lacuna Núvem Nuvem 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 Berbeiro 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 Fogo 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 Diabo Diabo Reliquia Diabo Reliquia 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 Especial 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 Mercúrio 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 Uralha 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 Solgave 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 Mantaiga 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 Dieta 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 Cintura 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 Honra 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 Joquita 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 Relíquia Relíquia Especial Especial Mercúrio 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 Uralha Uralha Solgave 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 Mantaiga 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 Dieta 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 Cintura 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 Honra 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 Joquita 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 Libra 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 Função 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 No grito Libra 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 Sombrio 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 Calção 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 Vênus 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 Uvã 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 Mês 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 Escanner Mês Mês Ham Função Função No grito No grito Dimit Dimit Sombrio Sombrio Calção Calção Vênus Vênus Uva Uva Mês Mês Chevoso Chevoso Continuar 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 Completo 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 Maçã 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 Sinto 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 Foto 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 Fócu 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 Juiz 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 Unánim Unánim Unânime Unânime Implorar 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 Pesado 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 Continuar Continuar Completo Completo Maçã Maçã Cinto Cinto Foto Foto Foco Foco Juiz Juiz Unânime 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 Implorar 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 Pesado Pesado Simbolizar 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 Ao longo Evô 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 Resolver 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 Cerca 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 Galinha 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 Ordem 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 Ganso 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 Turmentoso 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 A Final de Semana A Final de Semana A Final de Semana A Final de Semana Simbolizar Simbolizar Ao longo Ao longo Avô Avô Resolver Resolver Circa Circa Galinha Galinha Ordem Ordem Ganso Ganso Tormentoso Tormentoso A final de semana A final de semana Banheiro 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 Baler 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 Bahia 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 PASSEIO PASSEIO SEGREDO 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 FITA 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 CARIDAD 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 MINUTO 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 INFERMEIRA 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 BANHEIRO BANHEIRO Balé Balé Bahia Bahia Ebalha Ebalha Passeio Passeio Segredo Segredo Fita Fita Caridade Caridade Minuto Minuto Enfermeira Enfermeira Minuto 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 Bravo 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 Suave 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 Adoração 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 Pequeno 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 De volta De volta De volta De volta Estudioso 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 Profundo 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 Romancista 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 Ciúmes 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 Montúno Montúno Bravo Bravo Suave Suave Adoração Adoração Pequeno Pequeno De volta De volta Estudioso Estudioso Profundo Profundo Romancista 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 Ciúmes 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 Alma 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 Religioso 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 Baixo 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 Enredo 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 Circunstância 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 Passar 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 nação 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 imaginação 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 tolete 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 avô 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 alma alma religioso religioso baixo baixo enredo circunstância 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 passar passar nação 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 imaginação 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 tolete tolete avô 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 refúgio 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 FOTÓGRAFO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO PEDIR ANPOSTADO ESTÔMAGO 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 POMPA 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 FOCÃO 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 PIA 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 Campanha 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 Relógio 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 Robô 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 Preparar 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 Atitude 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 Fevereiro 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 Diminuir 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 DUMINÁRIA 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 NUIVAVE NUIVAVE SURPRISO CAMPANHA CAMPANHA RELÓGIO RELÓGIO ROUBÔ ROUBÔ PREPARAR PREPARAR ATITUDE ATITUDE FEVEREIRO FEVEREIRO DIMINUIR 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 LUMINÁRIA DUMINÁRIA NUTIÇÃO Nutrição 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 Camelo 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Buraco 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 Volaibol 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 Pintura 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 Fácil 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 Honesto 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 Confiança 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 Propósito 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 Nutrição Nutrição Camelo 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 Controlo remoto Controlo remoto Buraco Buraco Volaibol 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 Pintura 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 Fácil 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 Honesto Honesto Confiança Confiança Propósito Propósito Mito 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 Estornauta 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 Odium 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 Tozinho 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 Salve 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 Promessa 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 Art 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 Ataque 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 Cajecol Cajecol Facto 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 Mito Cajed Mito Mito Fim Salve. Salve. Promessa. Promessa. Arte. Arte. Ataque. Ataque. Cachecol. Cachecol. Facto. Facto. Anacronismo. 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 Cânduru. 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 Tia. 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 Fluxo. 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 Fera. 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 Porco. 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 Influência. 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 Alimentação. 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 Justiça. 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 Semana. 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 Anacronismo. Anacronismo. Cânduru. Cânduru. Tia. Tia. Fluxo. Fluxo. Fera. Fera. Porco. Porco. Influência. Influência. Alimentação. 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 Justiça. Justiça. Semana. Semana. Outubro. 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 Professor. Professor. Professor Professor Modéstia 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 Val 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 Piscadela 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 Brigo 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 Golpe 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 Certeira 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 Paixão 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 Corre 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 Outubro Outubro Professor Professor Modéstia Modéstia Val 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 Piscadela 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 Perigo Perigo Gol 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 Carteira Carteira Paixão Paixão Corre Corre Quieto 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 Dirigir 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 Multidão 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 Presumção 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 Carpinteiro 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 Milha 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 Pausa 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 Convenção 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 Eutrônico 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 Descarte, 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 quieto, 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 dirigir, Multidão, multidão, presunção, presunção, Carpinteiro, milha, milha, pausa, pausa, convenção, Convenção, eutrónico, eutrónico, descarte, descarte, Ninho, 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 leve, 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 Rosa, 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 giro, 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 dinheiro, 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 calamidade, 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 Lua 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 Cheiro 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 Iulgância 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 Ninho Ninho Leve Rosa Rosa Giro Giro Dinheiro Dinheiro Calamidade Calamidade Ver Ver Lua Lua Cheiro 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 Elegância Elegância Couro 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 Curiosidade 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 Ponto 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 Mosca 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 Pesar 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 Civilização 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 Procurar Concordo Procurar, Procurar, Procurar. Proverência, 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 Proverência Fumaz 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 Pontapé 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 Couro Couro Curiosidade Curiosidade Ponto Ponto Mosca Pesar Pesar Civilização Civilização Procurar Procurar Reverência Reverência Pumar Pumar Pontapé Pontapé Inventar 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 Monotonia 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 Rhinoceronte 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 Reposa 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 Tratado 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 Comédia 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 Suéter 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 Alvo 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 Espaguete 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 Inventar. Inventar. Monotonia. Monotonia. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Reposa. Reposa. Tratado. Tratado. Comédia. Comédia. Suéter. Suéter. Alvo. Alvo. Espaguete. Espaguete. Puxar. Puxar. Solta. 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 Escova dental. Meia-noite Saia Atividade 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 Estude 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 Tubarão 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 Salto 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 Despertar 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 Verde 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 Solta Solta Escova Dental Escova Dental Meia-noite Meia-noite Saia 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 Atividade 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 Estude 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 Despertar. Verde. Verde. Caderno. 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 Mente. 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 Largura. 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 Exibição Estímulo 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 Suco 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Bem-sucedido, bem-sucedido, lago, 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 literatura, 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 rompas, 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 caderno, mente, mente, largura, largura, exibição, exibição, estímulo, estímulo, suco, suco, bem-sucedido, bem-sucedido, lago, lago, literatura, literatura, rompas, 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 louco, 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 raso, 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 quarta-feira, 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 alfaiate 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 lento 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 ângulo 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 transportar 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 pescador 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 galo 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 Louco, louco, raso, raso, quarta-feira, quarta-feira. Alfaiate, alfaiate, lento, lento, ângulo, ângulo, transportar. Transportar, pescador, pescador, galo, galo. Colher Colher Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Proveja 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 Cuidado 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 É normal É normal É normal É normal A principal A principal A principal A principal privilégio 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 restejar 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 a futuro a futuro a futuro a futuro pauzinhos 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 herditariedade 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 Seu bores. Seu bores. Proveja. Proveja. Cuidado. Cuidado. É normal. É normal. É principal. É principal. Privilégio. Privilégio. Restejar. Restejar. A futuro. Futuro. Pauzinhos. Pauzinhos. Herditariedade. Herditariedade. Presidente. 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 Esquema. 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 Meio. 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 Proteger. 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 Afroguete. 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 Morseoria. 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 Limitar. Limitar. Limitar Limitar Oito 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 Museu 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 Partida 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 Presidentes Esquema 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 Meio 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 Afroguete Afroguete Morciaria Morciaria Limitar 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 Oito 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 Museu Museu Partida 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 Espaço 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 Tio 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 Secretário 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 Curva 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 Turção 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 Dragão 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 Falhou 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 Conhecer 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 Difícil 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 Espaço Espaço Tio 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 Curva Tio 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 Dragão Falhou Falhou Conhecer Conhecer Difícil Difícil Metade 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 Ginásio 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 Desgraça 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 Só 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 Desenhar 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 Alface 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 Período De Férias Período De Férias Período De Férias Período De Férias Bif 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 Evitar 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 Esticam 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 Metade Metade Ginásio Ginásio Desgraça Desgraça Só Só Desenhar Desenhar Alface Alface Período de Férias Período de Férias BIF BIF Evitar 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 Esticam 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 Resumo 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 Satisfeito 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 Quantidade Trabalhos 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 Unicórnio 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 Idiota 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 Tráfego 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 Osso 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 Redação 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 Casaco 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 Resumo 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 Satisfeito 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 Quantidade Quantidade Trabalhos 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 Unicórnio 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 Idiota 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 Tráfego 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 Casaco 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 Concurso 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 Quiluroso 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 Aplaudir 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 Parque 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 Crosta 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 Travanhador 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 Cura 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 Maconha 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 Escola 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 Conquista 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 Concurso Concurso Quiloroso Quiloroso Aplaudir Aplaudir Parque Parque Crosta Crosta Trabalhador Trabalhador Cura Cura Maconha Maconha Escola Conquista Conquista Negligenciar 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 Lobo 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 Barato 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 Lixo 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 Setembro 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 Definição 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 Escritório 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 9 9 9 9 Predires 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 Tartaruga 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 Negligenciar Negligenciar Lobo Lobo Barato 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 Lixo Lixo Setembro Setembro Definição Definição Escritório Escritório 9 9 9 Predires 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 Tartaruga 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 Osso 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 Oro Oro Ouro Ouro Esforço 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 Desafio 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 Cricatura 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 Ainda 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 Calça 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 Interruptor 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 Célula 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 Mágico 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 Osso Osso Ouro Ouro Esforço 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 Desafio Desafio Cric рассказыв Cricos Cricos Ainda Ainda Calça Calça Interruptor Interruptor Célula Célula Mágico Mágico Frase 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 Masculino 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 Lenda 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 Aventura 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 Trem 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 Coxa 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 Estrangeiro 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 Viagem 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 Rejeitar 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 Acontecer 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 Frase 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 Masculino Masculino Lenda 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 Aventura Aventura Trem Trem Cocha Cocha Estrangeiro Estrangeiro Viagem Viagem Rejeitar Rejeitar Acontecer Acontecer Liberdade 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 Imenso 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 Cheio 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 Contrasts 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 Diopardo 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 Cadeira 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 Origem 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 Suola 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 Corredor 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 Liberdade Liberdade Imenso 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 Cheio 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 Contraste 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 Historiador Historiador Diopardo 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 Cadeira 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 Cebola Corredor 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 Impulso 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 Educado Educado Movimento 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 É cefrão É cefrão É cefrão É cefrão Abelir 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 Fome 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 Deslizar 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 Todo 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 Sábado 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 Capacete 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 Impulso Impulso Educado Educado Movimento 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 É cefrão É cefrão Abelir 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 doutro Files Sosasters Descomming Descans 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 Fe condensed Sábado Sábado Capacete Capacete Desajo 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 Aperto 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 Perseverança 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 Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Conto uma mentira Teatro 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 Pivro Pivro Livro Livro Garganta 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 Camisa 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Repetir 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 Desajo 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 Aperto 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 Teatro Silver Trecho Repetir Plältio Onde Pena Com certeza dentro do � Com certeza, com certeza, repetir, repetir, irmã, 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 irmã. Cavalo, 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 banheira, 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 banheira. Banheira, impressão, 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 impressão. Reunir, reunir, reunir. Passatempo. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Discernamento. 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 Carimbo. 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 Treinador. Irmã. Irmã. Cavalo. Cavalo. Banheira. Banheira Impressão Impressão Reunir Reunir Passatempo Passatempo Em breve Em breve Disserniamento Disserniamento Carimbo Carimbo Treinador Treinador Joalheria 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 Pinhasco 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 Abril 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 Pânico 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 Três 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 País 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 Aritmética 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 Leva 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 Pulmão 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 Ombro 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 Joalheria 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 Pinhasco 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 Abril Abril Pânico 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 Três 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 País 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 Aritmética 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 Leva 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 Escala 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 Ambição 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 Hostilidade 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 Sanduíche 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 Carne 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 Saturno Saturno Ampliado 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 Alegria 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 Emburgir 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 Gato 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 Escala 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 Ambição 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 Hostilidade Hostilidade Sanduíche 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 Carne 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 Saturno 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 Ampliado 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 Alegria 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 Emburgir Emergir Gato Gato Julho 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 Descasca 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 Teto 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 abençoe 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 estacionamento 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 residir 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 fresco 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 cubo 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 família 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 julho julho descasca descasca teto teto batata 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 abençoe 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 estacionamento estacionamento residir 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 fresco 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 cubo 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 família 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 decente 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 tosse tosse Toss Toss Ciência 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 Ilha 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 Febre 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 Luta 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 Cidade 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 Grosso 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 Congelar 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 Melancia 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 Descente Descente Tosse Tosse Ciência Ciência Ilha Ilha Febre Febre Luta Luta Cidade Cidade Grosso Grosso Congelar Congelar Melancia Melancia Retorna 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 Fortaleza 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 CENÁRIUM 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 SEISTA-FEIRA 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 TERRA 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 GRAU 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 PRETO 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 FRANGO 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 PRESA 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 Espero 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 Retorna Retorna Fortaleza Fortaleza Cenário Cenário Sexta-feira Sexta-feira Terra Terra Grau Grau Preto Preto Frango Frango Presa Presa Espero 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Biscoito 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 Anual 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 Temporada 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 Ráguia 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 Bolsa 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 Caminhão 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 Músico 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 País 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 Dor 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 Ao controle Ao controle Biscoito Biscoito Anual Anual Temporada 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 Ráguia Ráguia Bolsa Tiago Ouvi Láguia Músico Músico País País Dor Dor Piscina 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 Júpiter 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 Agência dos Correios 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 Próprio 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 Mapa 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 Ovum 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 Pissejairo 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 Sistema 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 Metvô Metvô METRÓ METRÓ LAVAR 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 PICINA JÚPITER JÚPITER AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS PRÓPRIO PRÓPRIO MAPA MAPA OVO OVO PESSAGEIRO PESSAGEIRO SISTEMA SISTEMA METRÓ METRÓ LAVAR LAVAR FÓTUNA 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 Sabedoria Sabedoria Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Campo 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 Nariz 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 Concentrado 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 Problema Escriturário 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 Pescaria 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 Dificuldades 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 Fortuna Fortuna Sabedoria Sabedoria Olho para Olho para Campo Campo Nariz Nariz Concentrado Concentrado Problema 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 Escriturário 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 Pescaria Pescaria Dificuldades 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 Patriotismo 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 Média 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 Gravidade 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 Refeição 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 Independência 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 queixo 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 mercado 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 farmacia 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 borboleta 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 semáforo 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 patriotismo patriotismo média média gravidade gravidade Refeição Refeição Independência Independência Queixo Queixo Mercado Farmacia Farmacia Borboleta Borboleta Semáforo Semáforo Instrutivo 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 Seir 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 Emoção 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 Bem-estar 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 Seir 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 Quer 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 Erro 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 Permissão 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 Domingo 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 torcer 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 instrutivo instrutivo sair sair emoção emoção bem-estar bem-estar já já quer quer erro erro permissão permissão domingo domingo torcer torcer agosto 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 colher 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 Eterno Poluição 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 Convite 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 Travesseiro 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 Ensolarado 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 Dia 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Desperdício 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 Agosto Colheita Colheita Eterno Eterno Poluição Poluição Convite Convite Travesseiro Travesseiro Ensolarado 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 Dia 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 Às vezes Às vezes Às vezes Desperdício 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 Tempo 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 Gatinho 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 Desgosto 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 Sobreviver 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 Vitória 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 Feliz 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 Mobília 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 Janeiro 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 SOLIDO 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 Andorinha 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 Tempo Tempo Gatinho Desgosto Desgosto Sobreviver Sobreviver Vitória Vitória Feliz Feliz Mobília Mobília Janeiro Janeiro Sólido Sólido Andorinha Andorinha Guilson 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 Ajuda 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Navio 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 Raiva 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 Morrer Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Quente 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 Acordado 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 Atrás 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 Compromisso 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 Dir som Dir som Ajuda Ajuda Ouvir por acaso Ouvir por acaso Navio Navio Raiva Raiva Morrer de fome Morrer de fome Quente Quente Acordado Acordado Atrás Atrás Compromisso Compromisso Fechecha 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 Perfeito Junho 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 Exercício 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 Afetar 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 Colfinho 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 Contudo 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 Fogar 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 Balaya 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 Fechecha 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 Afetar Afetar Colfinho Colfinho Contudo Contudo Foca Balaia Balaia Gerir Gerir Obstáculo 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 Lábio 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 Atriz 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 Corrente 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 Leite 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 Hábito Habito 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 CERCU 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 MOTIVUM 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 OCUPADO 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 OBSTÁCULO OBSTÁCULO LÁBIO 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 ATRIZ ATRIZ CORRENTE 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 LEITE 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 HÁBITO HÁBITO DESTRUIR DESTRUIR CERCU 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 MOTIVUM 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 OCUPADO OCUPADO CERCU CASAMENTO 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 SEGURO 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 Glória 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 Registro 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 Generosidade 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 Limpar 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 Estufa 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 Panela 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 Persuadir 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 Efeito 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 Casamento Casamento Seguro Seguro Glória Registro 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 Generosidade Generosidade Limpar 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 Estufa 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 Panela Panela Persuadir 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 Efeito 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 Refrigerante 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 Entrega 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 Parada 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 Profissão 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 Primo 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 Máquina 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 Universidade 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 Pálcum 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 Porto 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 Horror 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 Refrigerante Refrigerante Entrega 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 Parada 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 Perfissão 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 Primo 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 Máquina Máquina Universidade Universidade Palco Palco Porto Porto Horror Horror Biogum 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 Pijamas 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 Teoria 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 Adiante Adiante Biogas 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 Tarde 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 Queimar 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 Jovem 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 Trancar 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Biogum Biogum Pijamas Pijamas Teoria Teoria Aviante Aviante Ligaz Ligaz Tarde Tarde Queimar Queimar Jovem 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Cabeça 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 Ocance 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 Inteligência 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 Errave Errave Errado Errado Monopólio 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 Rio 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 Período 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 Largo 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 Cabeça Cabeça Alcance Alcance Rude Rude Ocultar 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 Inteligência Inteligência Errado Errado Monopólio 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 Largo. Útil. 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 Processo. 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 P. Segundo. P. Segundo. P. Segundo. Espiral. 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 Inferno. 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 Oceano. 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 PREJUÍZO MÃO 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 ALMIRANTE 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 ÚTIL ÚTIL PROCESSO PROCESSO PESGO PESGO ESPIRAL ESPIRAL INFERNO INFERNO OCEANO OCEANO BOONEC DE NEV BOONEC DE NEV BOONEC DE NEV PREJUÍZO PREJUÍZO MÃO MÃO ALMIRANTE ALMIRANTE BRÊNCUM 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 PREVALCER 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 COMPOSITOR Compositor Quadro negro Quadro negro Quadro negro Desastre 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 Mastigar 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 Brilho 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 Mistério 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 Função 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 Espada 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 Branco Branco Prevalecer 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 Compositor Compositor Quadro negro Quadro negro Desastre 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 Mastigar 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 Brilho 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 Mistério 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 Função 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 Espada 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 Carteiro 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 Triste 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 Controvérsia 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 Aeroporto 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 Pesadelo 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 Voz 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 Rato 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 Missão 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 Comida 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 Salada 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 Carteiro Carteiro Triste 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 Controvérsia 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 Aeroporto Aeroporto Co Pesadelo 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 Acredido Voz Voz Rato Rato Missão Missão Comida Salada Salada Natureza 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 Arrepender-se 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 Membro Membro Cobertor 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 Caixo 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 Peridal 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 Pugada 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 Tensão Quadrado 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 Girafa 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 Natureza Natureza Arrepender-se 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 Membro Membro Cobertor 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 Geico Co bracelet No Co Co Tensão. Quadrado. Quadrado. Girafa. Girafa. Braço. 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 Danificar. 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 Esfera. 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 Acertar. 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 Resistente. 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 Submarino. 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 Poder. 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 Garrafa. 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 5 5 5 Braço Braço Danificar Danificar Esfera Acertar Acertar Resistente Resistente Submarino 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 Poder Poder Garrafa Garrafa Lançar Lançar 5 5 Agonia 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 Luva 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 Propor 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 Preocupado 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Solitário 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 Rapidez 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 Acima 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 Vaidade 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 Onda 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 Agonia Agonia Luva Luva Propor Propor Preocupado Preocupado Caixa de Correio Caixa de Correio Solitário Solitário Rapidez Rapidez Acima Acima Vaidade 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 Onda 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 Virar 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 Deficiência 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 Conveniência 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 Convenência Veículo 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 Clômetro 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 Método 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 Coelho 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 Acreditam 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 Borda 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 Seu 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 Virar Virar Deficiência Deficiência Conveniência Conveniência Veículo Veículo Clômetro Clômetro Método Método Coelho Acreditam Acreditam Borda Borda Seu Seu Cansado 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 Consciência 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 Motocicleta 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 Terrível Diamante 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 Aguarde 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 Recomendar 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 Guardenapo 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 Pez 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 Livraria 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 Cansado Cansado Consciência 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 Motocicleta Motocicleta Terrível Terrível Diamante 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 Aguarde Aguarde Recomendar Recomendar Guardenapo 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 Pés 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 Livraria 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 Aceita 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 Gravitação 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 caro espécis espécis de várias de várias de várias de várias coruja 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 aranha 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 abacaxi mul 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 abrir 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 aceita aceita gravitação gravitação caro caro espécie 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 de várias de várias de várias coruja 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 aranha 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 mim mim abrir abrir comendo 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 comando ambulância 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 cantar cantar cantares cantares conforto 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 pinista 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 estação 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 Bateria 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 Escolher 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 Folha 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 Pescoço 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 Comando Ambulância 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 Cantar Cantar Conforto 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 Pinista Pinista Estação 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 Bateria 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 Escolher 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 Folha Folha Pescoço 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 Placa, 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 Lindo, 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 Lindo. Adormecido, 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 Pepele, 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 Difícil, 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 Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros, Maio, 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 Darf, 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 Hoje em dia, Hoje em dia, Hoje em dia, Hoje em dia, Candidato, Candidato, Placa, Placa, Lindo, Lindo, Adormecido, Adormecido, Pepele, Pepele, Difícil, Difícil, Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros, Maio, Maio, Darf, Darf, Corpo de Bombeiros, Maio, Maio, Darfo, 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 Hoje em dia, Hoje em dia, Parece, 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 Avia, 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 Avia Guarda Experiência 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 Fantasia 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 Oficial 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 Sair Oficial 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 Escopo 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 Gaveta Gaveta Parece Parece Avião 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 Guarda 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 Experiência Experiência Fantasia 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 Oficial 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 Pareto Oficial Escopo Escopo Gavita Gavita Patrão 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 Morango 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 Reserva 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 Lado Lavo 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 Longe 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 Dormir 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 Detectar-se 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 Simples Garagem 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 Ter 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 Patrão Patrão Morango Morango Reserva Reserva Lavo Lavo Longe 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 Dormir Dormir Detectar Detectar Simples Simples Garagem 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 Ter 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 Frustração 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 Plutão 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 Introduzir 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 Laranja 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 Giste Cera Giste Cera Giste Cera Giste Cera Juntz Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Maçante 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 Arma 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 O longo O longo O longo O longo O longo Frustração Frustração Plutão Plutão Introduzir Introduzir Laranja 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 Giz de cera Giz de cera Junte-se Junte-se Desenho animável Desenho animável Desenho animável Maçante 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 Arma 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 O longo O longo Complexo 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 Adicionar 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 Desprezo 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Inteligente 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 Armadilha 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 Preconceito 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 Fígado 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 Lançamento 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 Criativo 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 COMPLEXO COMPLEXO ADICIONAR ADICIONAR DESPREZO DESPREZO LOJA DE DEPARTAMENTO LOJA DE DEPARTAMENTO INTELIGENTE INTELIGENTE ARMADILHA ARMADILHA PRECONCEITO PRECONCEITO FÍGADO FÍGADO LANCEMENTO LANCEMENTO CRIATIVO CRIATIVO PADRONIZAR 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 Pente 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 Pirâmide 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 Diferente 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 Felicitar 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 Bússola 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 Negrau 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 Revelar 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 Dancerino 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 Dentista 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 Padronizar Padronizar Pente Pente Pirâmide Pirâmide Diferente 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 Felicitar 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 Bússola Bússola Degrau 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 Revelar 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 Dancerino Dancerino Dentista Dentista Tulipa 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 Vestir 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Pica-pau 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 Ilfant 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 Vidro 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 Prosa 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 Proza Fine 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 Imagina 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tulipa Tulipa Vestir Vestir Cussar, arranhão Cussar, arranhão Pica-pau Pica-pau Elefante Elefante Vidro Vidro Prosa Prosa Refino Refino Imagina Imagina Tênis de mesa Tênis de mesa Quinta-feira 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 Amizade 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 Botão 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 Espiar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Infância 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 Documento 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 Hamburger 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 Netação 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 Quinta-feira Quinta-feira Amizade Amizade Substição 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 Botão 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 Espiar Espiar Ser bom para Ser bom para Infância Infância Documento Documento Hamburger Natação Natação Asno 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 Repolho 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 Conta 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 Lêncio 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 Fúria 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 Gravata 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 Remédio 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 Era 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 Clima 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 Cantina 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 Asno 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 Repolho 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 Conta Conta Lenço 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 Fúria 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 Gravata Gravata Remédio Remédio Era 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 Clima 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 Cantina Cantina Segundo Era Segundo 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 Harmonia 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 um 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 advogado 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 carro 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 quarto 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 elementar 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 sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula conduzir 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 seco 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 harmonia harmonia um um advogado carro carro quarto elementar elementar sala de aula sala de aula conduzir conduzir seco seco joelho 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 aprimito primitir primitiri primitir primitir Machucar 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 Mês 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 Uniforme 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 Violão 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 Barreira 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 Geladeira 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 Primavera 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 Joelho Joelho Permitires Permitires Pepino Pepino Machucar Machucar Mês Mês Uniforme Uniforme Violão Violão Barreira Barreira Geladeira Geladeira Primavera 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 Formiga 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 Comente 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 Genela 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 Pé 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 Empresa 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 Contato 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 Coragem 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 Beira 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 Demitir Demitir-se Loucura 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 Formiga 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 Comente 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 Genela Genela Pé 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 Empresa 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 Contato 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 Coragem 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 Beira 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 Demitir-se 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 Loucura 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 Favor 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 Contemporâneo 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 Violinista 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 Capaz, 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 capaz. Calendário, 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 calendário. Elogio, elogio, elogio. Casar, casar, casar. Fraco, fraco. Fraco, fraco. Casa, casa. Casa, casa. Porcento. 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 Favor. Favor. Contemporâneo. Contemporâneo. Violinista. Violinista. Capaz. Capaz. Calendário. 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 Elogio. Elogio. Casar. Casar. ComMac. Com. Com. Shin. Ok. Com. Cam ESSO. Com. 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 Visão 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 Ganhar 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 Pó 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 Inverno 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 Fundo 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 Lucro 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 Linha 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 Comparecer 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 Conflito 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 Respeito 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 Visão Visão Ganhar Ganhar Pó Pó Inverno Inverno Fundo Fundo Lucro Lucro Linha Linha Comparecer 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 Conflito 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 Respeito 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 Muito 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 Chão 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 Concha 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 Feio 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 Urso 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 Timor 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 Urso 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 Pipa Unveja 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 Fábrica 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 Muito Muito Chão Chão Concha Concha Feio Urso 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 Timor Temor Orar Orar Pipa Pipa Unveja 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 Caneta Luxo 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 Restringir 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 Gabinete 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 Palha 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 Joia 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 Cotovelo 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 Ritmo 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 Permanecer 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 Durido 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 Caneta Caneta Luxo Luxo Restringir Restringir Gabinete Gabinete Palha Palha Joia Cotovelo Cotovelo Ritmo Ritmo Permanecer Permanecer Durido Durido Azul 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 Divertido 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 Sozinho 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 Criatura 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 Antigo 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Solteiro 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 Choque 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 Cortina 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 Explicação 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 Azul Azul Divertido 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 Sozinho Sozinho Criatura Criatura Antigo 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 Em geral Em geral Em geral Solteiro 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 Coque Solteiro Coque 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 Cortina Cortina Explicação Explicação Cartão-Pestal 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 Desveneça 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 Revolução 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 Documentário 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 Superar 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 Germe 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 Sangue 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 Copo 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 Psicologia 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 Vejo 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 Cartão Postal Cartão Postal Desvaneça Desvaneça Revolução 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 Documentário 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 Superar 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 Germe 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 Sangue 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 Copo 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 Psicologia 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 Vejo 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 Sujo Part� Tapete 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 IMPOR 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 CORPO 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 FORNO 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 DIÁRIO 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 ROTINA 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 SOBRE SOBRE INGREM 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 UNIVERSO 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 SUJO 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 TAPETE IMPOR 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 CORPO 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 FORNO 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 DIÁRIO 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 ROTINA 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 INGREM INGREM UNIVERSO 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 IMPO 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 NOVEMBRO 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 Grato 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Ponte 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 Pouluits 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 Anel 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 Vid do pé 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 Savio Sábio Aipo 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 Novembro 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 Grato Grato Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sala de estar Sala de estar Sala de estar Ponte 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 Poluires 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 Anel 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 Arquiris 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 Lagarto 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 Rico 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 Biografia 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 Melão 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 Arquirs Arquirice 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 Vaneka 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 Boneca Vizinho 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 Saltar 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 Sem 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 Arquiris Arquiris Lagarto Lagarto Rico Rico Biografia Biografia Melão Melão Decorado Decorado Boneca Boneca Vizinho 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 Saltar 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 Sem Sem Orgulhoso 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 Opinião 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 Explorador 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 Abaixo Motorista 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 Faço 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 Germância 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 Outono 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 Crise 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 Tradição 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 Opinião Opinião Explorador Explorador Abaixo Abaixo Motorista Motorista Faço Faço Ganância Ganância Outono Outono Crise Crise Tradição Tradição Fundição 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 Parulhento 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 Nadar 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Solo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Significar 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 Necessário 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 Limão 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 Rocha 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 Fundição Fundição Parulhento 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 Nadar 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 Desde há Desde há Solo Solo, solo, meio ambiente, meio ambiente, significar, significar, necessário, necessário. Limão, limão, rocha, rocha, cão, cão, cão. Altura, 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 altura. Altura, 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 altura. Exemplo, exemplo, exemplo. Simpatia, simpatia. Simpatia. Matavó. 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 Vocação. 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 Sacrifício 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 Dedo 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 Serpente 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 Pera 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 Cão Cão Altura Altura Exemplo Exemplo Simpatia 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 Metabol Metabol Vocação Vocação Sacrifício 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 Dedo Dedo Serpente Serpente Pera 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 Tigre 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 Círculo 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 Plástico 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 Centímetro 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 Manhã 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 Vésibol 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 Framenta 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 Sul 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 Pai 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 Cultura 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 Tigre 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 Círculo Círculo Plástico 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 Centímetro 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 Manhã 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 Vésibol Play Clio 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 Pai Pai Estilo 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 Pugaço 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 Soberençalha 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 Sultrar Soberençalha Soberençalha Derramar 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 Forte 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 Quinto 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 Estilo 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 Soletrar. Golfo. Golfo. Derramar. Derramar. Entrada. Entrada. Forte. Forte. Quinto. Quinto. Monumento. Monumento. Jarda. 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 Transporte. 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 Importam 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 Poema 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 Explorar 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 Esquerda 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 cadeiro 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 veja 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 hora 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 cenoura 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 Transporte Importam Importam Poema Poema Explorar Explorar Esquerda Esquerda Aveiro Aveiro Veja Veja Hora Hora Cenoura Cenoura Lagoa 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 Qualidade 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 Enigma 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 Lagoa 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 Propaganda Auditório 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 Facilmente 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 Mamei 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 Lagoa Lagoa Qualidade Qualidade Polgar Polgar Enigma Enigma Aluna Aluna Moeda Moeda Propaganda Propaganda Auditório 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 Facilmente 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 Mamei 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 Pese os Grosseiro Glob Não Único Grosseiro Lareira Ótica Lareira Lareira rea Talento 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 Passado 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 Cortesia 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 Colina 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 Nhoca 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 Perna 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Nativo 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 Grosseiro 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 Lareira Lareira Talento Talento Passado Passado Cortesia Cortesia Colina Colina Minhoca Minhoca Perna Perna Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Nativo Nativo Cinzento 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 Dez mil Dez mil Dez mil Dez mil Governo 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 A régua A régua A régua Órgão 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 Macaco 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 Mar 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 Truque 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 Vivo 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 Castelo 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 Cinzento Cinzento Dez mil Dez mil Governo Governo Arregua Arregua Órgão Macaco 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 Mar Mar Truque Truque Vivo Vivo Castelo Castelo Frequentemente 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 Artista 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 Ven O A Vantagem Vantagem vantagem, 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 tópico, 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 aluguel. aluguel aluguel bumbeiro 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 suspeito 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 mecanismo 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 renascimento 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 frequentemente artista 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 regra regra vantagem vantagem tópico 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 aluguel 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 bumbeiro 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 suspeito 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 mecanismo 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 renascimento 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 triângulo 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 lembrar 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 Chutairas Torta 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 Cantotes 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 Engenheiro 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 Balanço 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 Dois Alto 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 Afiado 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 Triângulo Triângulo Lembrar 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 Chuteiras 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 Torta 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 Cantote 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 Engenheiro 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 Arm Balanço Ano Balanço Balanço Afiado Tigela 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 Rabo 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 Gentil 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 Piquenique 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 Noit 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 Rã 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 Educação 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 Animal 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 Sensato Apartamento 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 Tigela Tigela Rabo Rabo Gentil Gentil Piquenique Piquenique Noite Noite Rã Rã Educação Educação Animal Animal Sensato Sensato Apartamento Apartamento Relâmpago 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 Amarelo 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 Texto Recuperar 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 Polar corda. Já. 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 Março. 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 Faca. 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 Noval. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Relâmpago. Relâmpago. Amarelo. Amarelo. Texta. Texta. Recuperar. 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 Polar corda. Polar corda. Já. Já. Março. 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 Faca. Faca. Noval. Nevado Olhar fixamente Olhar fixamente Trombeta 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 Evolução 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 Máximo Máximo Máximo. Prever. 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 Parede. 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 Questionário. 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 Prosperidade. 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 Acho. 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 Parceria. 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 Detalhe. 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 Trombeta. Trombeta. Evolução. Evolução. Máximo. 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 Questionário Prosperidade Prosperidade Acho Acho Parceria Parceria Detalhe Detalhe Inteleto 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 Importante 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 Instrumento 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 Bárbaro Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Telefone 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 Mãe 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 Chaminé 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 Pavaria 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 Seco 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 Inteleto Inteleto Importante Importante Instrumento 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 Bárbaro Bárbaro Ónibus Escolar Ónibus Escolar Tuço Tolfone 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 Trlifone Cuelo 49atamente Numero Porientu Cuelo Chaminé Cuelo 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 Pedaria Verma Tempo Padaria Seco Seco Helicóptero 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 Sentir 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 Espalho 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 Transmissão 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 Onça 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 Lirio 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 Tesouras 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 Peru 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 Perú Cérebro 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 Antepassado 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 Helicóptero Helicóptero Sentir Sentir Espelho Espelho Transmissão Transmissão Onça Onça Lírio Lírio Tesouras 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 Peru Peru Cérebro Cérebro Antepassado 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 Garçonete 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 Estrada 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 Jo Ativo 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 Cozinha 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 Cerveja 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 Esvaziar 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 Responsabilidade 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 Arquiteto 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 Boné 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 Fazenda 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 Garçonete 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 Estrada Estrada Ativo Ativo Cozinha 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 Cerveja 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 Esvaziar Esvaziar Responsabilidade Responsabilidade Arquiteto Arquiteto Boné Boné Fazenda Temperatura 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 Corvo 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 Doces 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 Quase 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 Económico 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 Vizinhança Deserto 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 Escalar 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 Dente 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 Gênio 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 Temperatura Temperatura Corvo Corvo Doces Doces Quase Quase Económico Económico Vizinhança Vizinhança Deserto Deserto Escalar Escalar Dente 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 Gênio 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 Cefanhoto 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 Quatro 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 Surpresa 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 Manager Surpresa Apagador 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 Triunfo 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 Atual 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 Medicum 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 Rugar 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 Escrever 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 Restaurante 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 Cafanhoto 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 Quatro Surpresa 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 Apagador 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 Triunfo Triunfo Altos Short Distribuir Lugar Ruga Escrever Escrever Restaurante Restaurante Língua 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 Café 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 Basketball 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 Globo 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 ator vampiro 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 cama 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 ansioso 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 vaca 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 cometa 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 língua café café basquetebol basquetebol globo globo ator 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 vampiro 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 cama 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 ansioso ansioso vaca 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 cometa 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 desapontado mil 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 público publicum 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 sofá 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 aument 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 at frio 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 Tocar Tocar Estrela 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 Exposição 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 Desapontado Desapontado Mil Mil Público Público Sofá Sofá Livro didático Livro didático Aumentar Aumentar Frio 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 Tocar Tocar Estrela 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 Exposição Exposição Personagem 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 Dates 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 Campeão 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 Ponte 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 Ponto. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Pato. 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 Aranha-seu. 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 Alto. 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 Interesse. 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 Boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. Boa mulher. Personagem. Personagem. Dades. Dades. Campeão. Campeão. Ponto. Ponto. Em linha Rita. Em linha Rita. Pato. Pato. Aranha-seu. Aranha-seu. Alto. Alto. Interesse. Interesse. Boa mulher. Boa mulher. Ónibus. 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 Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Pasta de dentes. Política. 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 Cossau 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 Base 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 Perto Polgada 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 Molhado 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 Fruta 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 Ónibus Ónibus Pasta de dentes Pasta de dentes Política Política Poção Poção Base Base Chuveiro Chuveiro Perto 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 Polgada Polgada Molhado Molhado Fruta Fruta Construção 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 Bruxa 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 Popt 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 Eutricidade 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 Lugar Colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Centro 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 União 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 Condutor 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 Velozes 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 Colar 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 Construção Construção Bruxa Bruxa Pobre 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 Electricidade Electricidade Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Centro 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 União 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 Condutor Condutor Velozes 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 Clar Clar Lápis 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 Bode 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 Marinha 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 Memória 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 Plantar 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 Morto 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 Vela 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 Sou 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 Saúde Chaleira 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 Congelando 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 Lápis Lápis Bode Bode Marinha 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 Memória Memória Plantar 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 Morto 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 Vela 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 Saúde Saúde Chaleira 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 Congelando 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 Individual 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 Cabelo 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 Velho Incomodar 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 Afeição 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 Sal 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 Castanho 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 Ervilha 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 Paz 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 Individual Cabelo Velho Incomodar Afeição Afeição Sal Sal Castanho Castanho Ervilha Paz Paz Bolo Bolo Famoso 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 Durante 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 Construir 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 Perigoso 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 Casamento 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 Ocidental 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 Picante 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 Guarda-chuva 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 Minguem Gastar 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 Famoso Famoso Durante Durante Construir Construir Perigoso Perigoso Casamento Casamento Ocidental Ocidental Picante Picante Guarda-chuva Guarda-chuva Minguem 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 Gastar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Abraço 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 Instinto 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 Gosto 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 Científico 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 Despesa 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 A rua A rua A rua A rua Barco 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 Pele 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 Floresta Floresta Abraço Abraço Sopa Sopa Instinto Instinto Gosto Gosto Científico Científico Despesa Despesa A rua A rua A rua A rua Barco 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 Pele 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 Vício Tomaz 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 Bastão 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 Unificar 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 Prata 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 Néutrum 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 Espírito 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 Sibonete 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 Toc Toque Pol Pol Vício Vício Tomaz Tomaz Bastão 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 Néutro Espírito Espírito Cibonete Cibonete Pedra 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 Receber 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 Quadra 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 Propriedade 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 Noção 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 Por visão Por visão Televisão 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 Dificuldade 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 Fantasma 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 Coração 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 Seis 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 Pedra Pedra Receber Receber Quadra Quadra Propriedade Propriedade Noção Noção Televisão Televisão Dificuldade Dificuldade Fantasma Fantasma Coração Coração Seis Seis Médio 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 Dezembro 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 Banho 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 Misturar 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 Serviço 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 Caracol 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 Simbolo 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 Insistir 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 verão 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 umidade 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 médio médio dezembro dezembro banho banho misturar misturar serviço serviço caracol caracol simbolo simbolo insistir insistir verão verão umidade umidade boca 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 túnel 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 portão 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 Discutir Discutir Cobertura 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 Porta 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 Relance 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 cumprimento 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 futebol 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 boca boca túnel túnel portão portão falar falar discutir 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 cobertura cobertura porta porta relance relance cumprimento 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 Sentar Suspiro 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 Tendência 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 Modelo 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 Prazer 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 Cigarra 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 Sede. Leão. 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 Projeto. 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 Sentar. Sentar. Suspiro. Suspiro. Tendência. Tendência. Modelo. Modelo. Prazer. Prazer. Cigarra. Cigarra. Recioso. Recioso. Sede. Sede. Leão. Leão. Projeto. Projeto. Horizonte. 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 Microscópio 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 Glitz 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 Toada 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 Galeria 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 Sobrevivência 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 Agarrar 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 Som 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 Pombo 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 Primero Primeiro 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 Horizonte Horizonte Microscópio Microscópio Bilhete Bilhete Toada Toada Galeria Galeria Sobrevivência Sobrevivência Agarrar Agarrar Som Som Pombo Pombo Primeiro Primeiro Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno FILHA RÁPIDO RÁPIDO DELEITADO 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 TUMULTO 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 REPARAR 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 PERCEBER 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 Supermercado 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 Ferver 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 Único 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 Muito pequeno Muito pequeno Filha Filha Rápido Rápido Deleitado Tumulto Tumulto Reparar Reparar Perceber 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 Supermercado 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 Ferver Ferver Único 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 Transmitir 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 Importar 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 Resistência 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 Justa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Advertir-se. Touro. 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 Touro, gigante, 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 fadiga, fadiga, fadiga. Transmitir, transmitir, importar, importar, resistência, resistência. Justa, justa, lidar com, lidar com, sala de jantar. Sala de jantar, advertir, advertir, touro, touro, gigante, gigante. Fadiga, fadiga. Honestidade. 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 Tapagaio. 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 Novo. 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 Escorregano. 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 Habilidade. 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 Cidade Natal Sorvete 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 Modo 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 Nebuloso 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 Contagem 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 Honestidade Honestidade Tapagaio Tapagaio Novo Novo Escorregar Habilidade 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 Cidade Natal Cidade Natal Sorvete 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 Modo Modo Nubuloso 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 Contagem 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 Reino 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 Colocar Ventoso 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 Economia 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 Curs 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 Tecnologia 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 Empurrar 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 Camada 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 Coisa 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 Montanha 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 Reino 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 Culcar Culcar Ventoso 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 Economia 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 Curso Curso Tecnologia 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 Coisa Coisa Montanha Montanha Grande 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 Camisola 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 Legal 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 Bravura 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 Resoluto 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 Criança 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 Inferior 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 Criança 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 Crescimento Balão 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 Alta 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 Grande Grande Camisola Camisola Legal Legal Bravura Bravura Resoluto Resoluto Criança 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 Inferior Inferior Crescimento Crescimento Balão 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 Alta 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 Presente 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 Terceiro 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 Gevonil 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 Piloto 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 Água 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 Crítica 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 Mesa 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 Nublado 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 Curar 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 Presente Presente Terceiro Terceiro Juvenil Juvenil Piloto Piloto Água Água Crítica Crítica Biblioteca Biblioteca Mesa Mesa Nublado Nublado Curar Curar Milho 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 Filme 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 Pão 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 Selecionar 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 Violino 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 Dó 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 Banulho 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 Compartilhar 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 Banco 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 Existência 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 Milho Milho Filme Filme Pão 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 Selecionar 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 Violino Violino Dó Do Banco Existência Existência 10 10 10 10 Profundidade 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 Vaso 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 Acidente 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 Chateado 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 Grama 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 Romance 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 Estúpido 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 Homenagem 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 Pensar Pensar 10 10 10 Profundidade Profundidade Vaso 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 Acidente 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 Chateado 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 Grama Grama Romance 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 Estúpido 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 Pensar 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 Furioso 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 Adulto 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 costela 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 história 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 transbordar 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 Tênis 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 Precisar 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 Hipocrisia 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 Ficção 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 Gis 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 Furioso 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 Adulto Adulto Costela 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 História 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 Transbordar Transbordar Tênis 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 Precisar 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 Hipocrisia Hipocrisia Ficção 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 Gis Gis Tchau.